Música Visita Record está de volta e vamos falar de um assunto que todo mundo gosta no nosso programa que é a gastronomia. Aliás, Osmar, as pessoas ficam em casa dizendo o seguinte, Alex, você só passa bem, mas não é fácil pra mim. Chegar no restaurante, ter que bater um papo com o amigo aqui, ouvir a história do restaurante e depois experimentar, degustar dos pratos. Parece simples, mas é simples, gente. Pra falar a verdade, é muito simples. É apaixonante poder compartilhar com você de casa na hora que você degusta de um bom prato de comida, que é o caso aqui do Aspazia. Aliás, Osmar, parabéns antes de mais nada. Obrigado. Satisfação de estar com você aqui mais uma vez. Nós que agradecemos aqui a visita de vocês, poxa. Osmar, uma coisa, o Aspazia, esse do centro que nós estamos, ele é uma casa que faz parte do patrimônio histórico da cidade, né? Essa casa tem quantos anos? É uma casa centenária, né? Ela tem mais de 100 anos. 100 anos, ou seja, quando você visita o Aspazia aqui do centro, você viaja no tempo. Era a casa de quem aqui? Era uma pessoa importante da cidade? Era o desembargador, né? Era o desembargador? Era o desembargador de cidade. É gostoso que você entra aqui, você meio que invade a privacidade desse desembargador, né? É, é uma casa assim, que nós restauramos, tentamos reunir várias coisas de antiguidade, então ficou um aspecto bem... A pessoa viaja aqui, né? Com certeza. A pessoa viaja muito. E o bom aqui do Aspazia é que você vai encontrar uma gastronomia bastante democrática, já que ele oferece um self-service de segunda a sexta aqui, mas à noite a casa tem uma outra proposta. Além de uma pizzaria que é muito famosa, a tua pizza é muito famosa, você tem uns fornos preparados, tradicional, né? Tradicional. E tanto nessa casa como nas outras duas, você oferece uma pizza diferenciada. O que faz do Aspazia esse destaque na pizzaria? É o cuidado, né, Alex? É o cuidado tanto dos pizzaiolos quanto da cozinha, o cuidado com a matéria-prima, com os produtos de melhor procedência, isso tudo faz diferença. E o teu forno também que é especial. Ah, com certeza, né? Não tem jeito, né? E a pizza gozada, a pizza tanto como paulistano, como qualquer pessoa do interior de São Paulo, adora pizza. Sim, pizza é um prato tradicional, né? Não tem quem não goste. É, o brasileiro se adaptou muito bem a esse prato italiano. Mas por falar em gastronomia, o Aspazia oferece também produtos à la carte de alto nível, mas de hoje, né? A casa já tem uma tradição nesses pratos à la carte. Sim, nós já estamos no mercado há 15 anos, né, Alex? Há 15 anos já estamos aqui, sempre procurando inovar, procurando ingredientes novos, enfim, a gente sempre em busca de coisas de tendência, né, de mercado. O que facilita muito, o que também dá um norte para o consumidor. Agora, eu queria começar falando desse prato que a Jenny preparou para a gente, sua chefe de cozinha, que é o salmão. Nós estamos usando uma crosta em cima desse salmão. O que nós temos aí? Isso. É um salmão feito com crosta de castanhas e acompanha um legumes, espaguete de legumes. Que é uma delícia. Olha, gente, eu falei para o Osmar. Osmar, a Jenny preparou muito bem esse prato, como a gente pode observar. O salmão, ele tem que ter um preparo ideal para que ele fique, ele não fique seco. Ah, sim. Ele tem que ter uma espessura legal, né, tem que ser um salmão de boa qualidade, porque esse salmão também se interfere no produto final. Enfim, são produtos selecionados, né, que a gente... Agora, aí, esse espaguete, ela tem um molhinho que ela coloca nesse espaguete, eu não sei qual que é o segredo do tempero dela, que quando você coloca esse salmão que eu estou experimentando agora, com essa crosta de castanhas que ela coloca em cima, e aí você coloca esse espaguete, fica simplesmente maravilhoso. Fica especial, cara. Fica especial. Uma delícia. E acompanhando com um bom vinho branco, fica melhor ainda. A casa é especialidade em peixes ou também trabalha com carnes? Não, trabalhamos com carnes, com massas, então temos uma variedade grande. E o cardápio acaba se estendendo bastante, né? Agora nós temos aqui, agora sim, alguma carne, olha que carne bonita. O que nós temos aí? Então, nós temos um cardápio que é fixo da casa, né, o cardápio que roda a semana inteira e temos também um cardápio especial que a gente muda toda semana. Certo. Quatro tempos. Quatro tempos, ou seja, esse é a cada, a cada uma vez por mês ele aparece. Isso, a gente vai mudando ele, sistema, toda semana, a gente vai alternando esses cardápios e aí sempre tem uma massa, uma carne e um peixe. Nesse bife de anjos, nós temos aí, parece que tem uma farofa. Farofa do que que tem embaixo dele? De castanhas. Ah, de castanhas. Isso aí, é sofisticado, né? E esse fitutine, molho de? Molho de mostarda. Molho de mostarda. Vamos ver, vamos ver se é bom então, experimentando aí. Vamos pegar um pedacinho da carne, um pouquinho da farofa e do fitutine. Vamos ver. Hum, os mar do céu. Ah, é a sageirinha, sua chefe de cozinha aqui. Olha que delícia. Nossa, que fica bom mesmo, que molho gostoso. Prazeroso esse fitutine, hein? Muito bom, esse fitutine é feito na casa. É na casa também? É caseiro, é caseiro. Você se preocupa também com essa qualidade da farinha, o que vai e tal? Qual que é a tua... Você que faz o trabalho de gerenciamento, qual é o cuidado que você tem? Então, como eu te disse, todos os ingredientes são selecionados, a gente busca o que tem de melhor no mercado e a gente procura fazer o máximo possível de coisas aqui na casa. E nós temos aí um camené que ele selecionou. O camené é uma uva de vinho chileno, o que faz uma adequação ideal, principalmente para a carne. Aliás, é uma briga entre uruguaio, chileno e argentino. Sim, sim. O negócio é... Mas combina muito bem, né? Um vinhozinho, um carmené com ancho vai muito bem. Vai muito bem e uma delícia de prato, né? Bom, nós temos aqui o outro prato, muito bonito por sinal. Isso aí, o que seria? Esse é um carré de vitelo, acompanhado de risoto de funghi. O carré de vitelo, só para as pessoas entenderem em casa, o carré é um corte. É um corte. Certo? No caso, o vitelo é o boizinho novo, é isso? Isso, o vitelo é um boizinho novo, por isso que a carne fica muito macia, né? Fica demais de macia, né? Especial. E esse risoto de funghi? Esse risoto de funghi, ele a gente faz com funghi seco, que também combina muito bem, né? E aí você pode perceber que quando você corta um pedacinho, olha como é mole, a maciez dessa carne. E coloca um pouquinho do funghi e joga para a boca, é um negócio maravilhoso, né? Aí você brincou com o vinho da região de Puglia. Isso, isso. Já é um italiano. Saímos do Chile e fomos para a Itália. É uma uva que chama Primitivo. Primitivo, né? Combina muito bem aqui com o prato. Bom, olha, o Aspasia tem essa característica, essa diversidade, né? Que vocês vão encontrar, além da pizza, que é muito tradicional, nas três casas. Aliás, um abraço, pessoal, lá do Aspasia do Olga. Tem também ali do Campo Link, na zona sul de Sorocaba. E esse que fica na região central, nessa casa aqui, como eu disse, uma casa tombada pelo patrimônio histórico, da qual as pessoas que vão aqui se degustar com uma boa gastronomia, terão também a oportunidade de viajar no tempo. Sim. Isso é muito bom. Além de uma adega maravilhosa, né? É, Osmar. Parabéns. Obrigado pelo dia. Sucesso para você. Agradecemos vocês aqui e a casa está aberta. Obrigado pelo carinho, pelo atendimento excelente do Aspasia. Fica essa dica gastronômica para você que quer curtir aos finais de semana ou no dia de semana. Porque, afinal de contas, o bom da vida é comer e beber bem. Com certeza. Não é verdade? Com certeza. Talvez seja a maior conquista que o ser humano deve ter na vida. É comer e beber bem, além de aprender, ter informações. E a gastronomia faz parte dessa cultura também. Daqui a pouquinho, o Visita Record volta com muito mais. E, é claro, sempre na alegria de ter você na nossa companhia. Obrigado, Osmar. Obrigado, eu. Seja feliz. Obrigado. Obrigado.